Ainda agora parece distante Você tão longe é tão ruim Existem fatos, frases que me espantam Estranho eu me sentir assim Tua missão e tua presença aumenta Quando me vejo em teu olhar Olha que traz pra mim toda certeza De que pra sempre eu vou te amar Sentado nos trilhos do tempo De mansinho vendo amanhã Perto de mim a madrugada E eu nem percebo essa demora Porque acaba sempre assim Sorrindo, acordo com você Amanheceu, que bom te ver Amanheceu, que bom te ver Ainda volto com você Amanheceu, que bom te ver E aí E aí Amanheceu, que bom te ver E aí Amanheceu, que bom te ver E aí Amanheceu, que bom te ver Amanheceu, que bom te ver E aí Amanheceu, que bom te ver E assim, sorrindo a foto com você Amanheceu, que bom te ver Ainda conto com você, com você Amanheceu, que bom te ver Sorrindo a foto com você, com você Amanheceu, que bom te ver Amanheceu, que bom te ver